Olá, um bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR desta sexta-feira, 19 de agosto. A partir de agora você acompanha as notícias do governo federal, atualizadas de hora em hora. E agora vamos ver como é que ficou o quadro de medalhas? Vamos colocar aqui no telão. Está aí, Estados Unidos continua liderando, 35 medalhas de ouro, 100 no total. A Grã-Bretanha tem 22 medalhas de ouro, 56 no total. A China está em terceiro lugar com 20 medalhas de ouro, 58 no total. E o Brasil está ali, subiu um pouquinho depois das medalhas conquistadas ontem. Agora é 13º colocado com 5 de ouro, 5 de prata, 5 de bronze, 15 medalhas no total. E agora vamos falar sobre o presidente em exercício, Michel Temer, que se reuniu ontem com ministros no Rio de Janeiro para fazer uma avaliação do trabalho do Brasil nos Jogos Olímpicos. Vamos conversar então com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio Planalto e tem as informações pra gente. Paola, qual que é a avaliação que o presidente Temer faz até agora? Oi, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. Leandro, no balanço que o presidente em exercício, Michel Temer, fez dos Jogos Olímpicos ontem no Rio de Janeiro, ele disse que o Brasil vai alcançar reconhecimento mundial pela organização dos Jogos Rio 2016. Ele disse também que o país está fazendo bonito e elogiou as medalhas já conquistadas pelos atletas brasileiros. Temer pediu para que todos mantenham um entusiasmo à torcida e à presença também durante os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 7 de setembro. Vamos ver na reportagem. A reunião no Parque Olímpico foi para fazer um balanço das Olimpíadas até agora, principalmente em relação à segurança e à organização. Além do presidente em exercício, Michel Temer, participaram ministros de diversas pastas, como Justiça e Cidadania, Defesa e Casa Civil. Além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador licenciado do Estado, Luiz Fernando Pesão, e do governador em exercício, Francisco Dornelis. Temer disse que os Jogos Olímpicos vêm acontecendo em um clima de absoluta tranquilidade. O que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso, a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e Município. Michel Temer ainda destacou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos e fez um convite para os Jogos Paralímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia 7, nós temos um evento importantíssimo das Paralímpiadas. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos. E quem veio assistir aos Jogos Olímpicos aprovou. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. De acordo com o estudo, quase 88% dos turistas estrangeiros querem retornar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Copacabana, Princesinha do Mar, a praia mais famosa do Brasil, é também ponto de encontro de pessoas de todos os cantos do planeta. E se tem algo que você encontra com facilidade nesses 4 quilômetros de calçadão, é turista. A parada para garantir uma foto nos Arcos Olímpicos é certa. Outros param mesmo na paisagem de tirar o fôlego da capital carioca. É o caso de Osmar, que aos 50 anos está conhecendo o Rio pela primeira vez. Muito organizado, muito bonito mesmo. Espetáculo, muito lindo de se ver. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo mostrou que o Rio passou no teste olímpico. De acordo com o levantamento, quase 88% dos turistas estrangeiros querem voltar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Entre os atrativos mais bem avaliados pelos turistas, está a diversão noturna e a hospitalidade do carioca. Um povo muito acessível, muito aberto e muito disponível, o que cria o paradoxo de, mesmo tendo uma dificuldade de idioma, compensar-se isso por um esforço de relacionamento cada vez mais raro, e aí agora eu falo com o Embratur, no âmbito do turismo. Segurança. Rio de Janeiro, ah, não vai ter Olimpíada. A questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro. 88,6%. 90% de aprovação. Em média, o turista brasileiro ficou 10 dias no Rio de Janeiro e gastou cerca de 340 reais por dia. Já o estrangeiro ficou quase 12 dias e gastou 103 dólares por dia. A maior parte dos turistas estrangeiros vieram dos Estados Unidos, seguidos da Argentina e da Inglaterra. A maioria do público interno veio do Sudeste, seguido do Nordeste, com 18,5%, e da região Sul, com 15,7%. Nas ruas, é fácil ver que os turistas brasileiros e estrangeiros estão aproveitando. E, bueno, felicitar os brasileiros por o que foram capazes de organizar. Estou bárbaro. É lindo. Ainda mais a gente ver isso no nosso país. É um sonho, né? E, olha, ainda falando em Olimpíada, muita gente acaba esquecendo objetos nas arenas. Mais de 2.600 itens estão guardados nos correios, entre documentos, celulares, chaves, carteiras e casacos. Os objetos estão nas agências centrais do Rio de Janeiro e das cidades onde tiveram partidas de futebol. Para as informações, basta ligar para o telefone 3004-2016 e não precisa colocar o número do DDD. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.